Bom rapaziada, tô aqui novamente trazendo novidades e nesse vídeo aqui tropinha vou falar exclusivamente aí do calendário semanal de Free Fire né Das novidades que vai chegar essa semana e vou tá aqui falando pra vocês beleza É muita notícia rapaziada aqui pra sábado e vou tá aqui tá falando tudo que vai chegar pra vocês agora nesse vídeo beleza E quem não é inscrito no canal rapaziada pra dar uma fortalecida aí né se inscreve deixa o like e ativa o sininho Pra receber todas as notificações de vídeo tropa que eu solto aqui no canal e vamos aí para conferir o calendário semanal brasileiro Bom rapaziada na segunda-feira né chegou aí os pacotes aí de camisa né com desconto de 80% já tá disponível pra galera comprar né Na terça-feira rapaziada vai chegar aí a calça angelical no evento dos samurais zombificados né já baixando comentado já essa semana aí Vai chegar também nessa terça-feira o evento de recarga aí trazendo a nova caixa de loot e as asas mecânicas rapaziada de volta ao jogo E também vai ter o evento de login que dará um paraquedas aí asas sagradas mais 5 tiques de diamante Evento de troca de toque né com temática angelical tudo isso nessa terça-feira rapaziada Já na quarta-feira rapaziada vai chegar aí o pacote né de luxo da Evelyn que vai chegar nessa quarta-feira no Free Fire Na quinta-feira rapaziada vai chegar aí a chegada da caixa de anjos e demônios né com pinção de troca de toque Não tem muitas informações a respeito de como vai ser esse evento aí mas vou estar trazendo aqui para o canal tá certo E na sexta-feira rapaziada chega aí o modo cabeção né e também vai chegar o web-evento trazendo o Tigrão da balada Estão falando rapaziada que esse web-evento trazendo a skin aí do Tigrão da balada que é aquela skin aí de reps né Que estão para chegar já chegaram duas aqui no nosso servidor Vai chegar aí no evento né triplo estão comentando que pode chegar mas não tem muitas informações rapaziada Como vai vir esse pacote aí Também na sexta-feira rapaziada vai ter a venda de armas lendárias né E também a skin do peta e lontra beleza vai estar na loja nessa sexta-feira E no sábado rapaziada vai chegar outra coisa eu vou estar falando aqui no decorrer do vídeo Então acompanha o vídeo até o final para ficar sabendo o que vai chegar no sábado beleza Bom rapaziada como eu falei para vocês né a nova personagem Evelyn chega aí na quarta-feira E ela tem uma habilidade rapaziada que permite mostrar a posição de todos os inimigos aí Que não esteja agachado ou deitado rapaziada Então é uma habilidade muito interessante E quando ela estiver no nível 4 né todos os seus esquadros ou duo Vai poder ver onde estão seus inimigos porque ela vai mostrar tá certo Então vamos aí para a próxima novidade E como já falei para vocês rapaziada né o Tigrão da balada vai chegar aí na sexta-feira Porém rapaziada não tem muita informação aí no qual evento O web-eventa vai vir essa skin né Estão apostando aí como eu já falei no início do vídeo Que estão falando que vai ser o triplo né o evento triplo aí Como triplo Mas não tem muita informação rapaziada E aí daqui para a sexta vai sair várias informações aí Vou estar trazendo aqui para o canal Então se inscreve para não perder nada rapaziada E deixa o like no vídeo do Jão Bom rapaziada e o que vai chegar no sábado aí É o pacote rapaziada Eremita Arcana vai chegar no Diamante Royale Nesse sábado rapaziada Então é a versão feminina aí do Diamante Royale Que está agora no Free Fire né E nesse sábado aí vai chegar a versão feminina Que chama aí Eremita Arcana Uma skin até da hora rapaziada Muito legal mesmo A masculina eu gostei também Muito da hora E vai estar chegando aí nesse sábado Beleza então vamos para mais novidade do dia tropa Bom rapaziada A nova skin da K47 Já está disponível na loja de Rank E para possuir ela rapaziada Você tem que ter aí 7 mil stocks né De Rank para estar comprando ela E adquirindo Então ela já está disponível aí Para ser comprada na loja do game E se você possuir aí 7 mil stocks de Rank Já pode estar comprando ela Beleza Então rapaziada Essas eram as informações Que eu queria trazer para vocês hoje né Espero que tenham gostado do vídeo São notícias rápidas Mas creio que vai agradar vocês E que não é inscrito no canal rapaziada Vai se inscrever Não esquece não viu Dodião E deixa o like beleza Então tamo junto É nóis E tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho